Tá todo mundo falando de steel frame, construção a seco, tecnologia, inovação? Mas e aí? Vale a pena ser o primeiro nisso? Cara, eu vou começar a fazer um negócio que ninguém faz. Fala sério, será que vale? Bom, se você não me conhece, eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Tô aqui pra falar pra você se vale ou não vale, quais são as vantagens de ser o primeiro no seu mercado, o primeiro na sua região. Será que faz diferença? Será que vale? Bom, e é isso que eu vou te falar agora. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquela curtida, aquele like bonitinho nesse vídeo. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve agora, porque esse é o seu momento. O seguinte, o steel frame, a construção a seco, é uma tecnologia, é uma maneira de se construir, que tá acontecendo agora. Várias pessoas ficam falando, Helena, o steel frame é o futuro. O steel frame não é o futuro, e é isso que eu quero que você entenda. O steel frame agora, ele tá acontecendo, o mercado tá em transição, tá uma revolução acontecendo. As maneiras de se trabalhar estão mudando. E eu te digo que a grande maioria do mercado trabalha da maneira errada. E qual que é a vantagem, a grande vantagem de ser o primeiro? O que que acontece? Seu primeiro é o mais difícil? É. Seu primeiro, você quebra barreiras, quebra. Ninguém vai te chamar de maluco, vai chegar de maluco, sim, senhor. Vai falar, caralho, o que que essa porra dessa pessoa tá inventando? Mas tem uma coisa, a partir do momento que você é o primeiro, que você divulga, que você fala, e que você faz bem feito, que você entrega o que você tá inventando, cara, você vai se tornar referência, referência na sua região, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. E a partir do momento que você se torna referência, você pode ter certeza que nunca mais vai faltar cliente. A partir do momento que as pessoas te conhecerem como a pessoa que constrói mais rápido, que constrói com melhor qualidade, que constrói com preço honesto, que constrói uma obra, que pode durar anos e anos e anos sem precisar de manutenção, nunca mais vai faltar cliente na sua vida. Você pode ter certeza que isso vai ser difícil, você vai escutar muito mais não do que quem vai estar entrando depois, mas você pode ter certeza que a posição de primeiro, ninguém tira de você. E a partir do momento que você for o primeiro, você vai ser o pioneiro, você vai ser a referência. E eu acho que é essa a lição que fica, que você tem que trabalhar. Seja o primeiro, brigue, trabalhe, venda. O sistema, ele tá acontecendo. E ele não vai acontecer no futuro, gente, ele não vai acontecer no futuro. Se você não sabe, eu tenho uma imersão de Steel Frame, em que a gente fica três dias dentro de uma fábrica, falando e discutindo o assunto. E vem pessoas do Brasil inteiro, norte, sul, sudeste, centro, centro-oeste, é região do Brasil inteiro, toda turma. E são turmas com 20 e 30 alunos, mais ou menos, que a gente tem. Esse ano até é um ano que a gente tá com turma todo mês. Então, se você até tá interessado, cara, dá uma clicada aqui embaixo. Tem um link que vai pro nosso WhatsApp, entra lá no link e procura a Joana. A Joana vai te dar atendimento, poder matar suas dúvidas. Ou então, também tem um site aqui embaixo, que você clica e lá tem as informações. E eu vejo pessoas do Brasil inteiro, literalmente, de todo o Brasil, toda turma, não é uma outra vez não, toda turma. E as pessoas estão mudando, elas estão construindo. Estão mudando a maneira que projeta, estão mudando a maneira que gerencia, estão mudando a maneira que constrói. E esse é o momento, eu acho, de você decidir. Você vai mudar e pegar essa onda agora, ou você vai esperar a onda passar e depois correr atrás dela? É uma opção. Você quer ser o primeiro? Você quer ser a referência? Você quer ser aquela pessoa conhecida por todo mundo? Ou você quer ser aquele que vai na marola dos outros? Eu te digo, eu comecei há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, cara, era muito, muito, muito mais difícil. Hoje, pra mim, tá molezinha. Então, quando a galera vem falar pra mim, Ah, mas na minha região não tem material. Na minha região, o pessoal é muito cabeça dura. Cara, você não tem ideia do que era 13 anos atrás. E hoje eu sou referência no mercado. Sou a pessoa que fez as obras mais emblemáticas, fiz as maiores obras, tem o maior faturamento do Brasil. Mais de 100 milhões executados em contratos de chill frame em todo o Brasil. Se você quer ser a pessoa assim, mete bronca e vai agora. Não vai ser fácil. Agora, se você não quer ser, você quer depois pegar a onda, quer pegar a marola, e aí depois você até quer ficar brigando por preço de metro quadrado, é uma opção sua. Mas o caminho já foi dado. Muito obrigada pelo vídeo, espero vocês. E não deixa de acompanhar a gente no canal aqui direto. Fechou? Beijos. Tchau, tchau.